Hoje, você tem sorte no amor? Se você tá querendo uma pessoa hoje, você chegar junto, você vai ter sucesso? Hoje, você tem sorte no amor? Vida amorosa, meus amores, só que a sua energia você já sabe, no meu contato particular, né? Em uma carta, você tem sorte no amor? No momento, você não tem sorte. Ratos, meu amor, a tua vida amorosa precisa tirar o que tá errado. O que tá errado hoje? Precisa fazer uma faxina, precisa de mudanças, precisa tirar o que tá errado, tá? Ou seja, você não tá tendo sorte hoje na vida amorosa com o amor, porque ainda tem pessoas negativas na tua vida.